O resultado dessa blusa vai aparecer aí do lado, na tela aí, pra vocês verem. Ficou linda, tão vendo? Eu vou precisar de 40 cm de sarja acetinada. Eu vou dobrar, dobrar mais uma vez e vou cortar, da maneira que eu mostro na imagem. É um cropped, vocês podem usar outros tecidos como viscose, crepe, tecidos com mais fluidez, tá? Eu usei a sarja pra dar uma rigidez na peça. Deixei três dedos da lateral da camiseta, cortei uma das partes somente, né? E vou ter um retângulo inteiro, da maneira que eu mostro na imagem. Já vou pedindo pra vocês deixarem o like pra mim, que ajuda demais o canal. Tem muito tempo que eu não posto peças aqui no canal nova, então é um incentivo pra mim. Não é fácil estar aqui, postar pra vocês. Então, se vocês gostam de conteúdo de costura, deixem o like pra mim e se inscrevam. Vamos fazer o acabamento de duas viras na parte de cima e na parte de baixo do retângulo. Lembrando que o retângulo tem 40 cm de altura pela largura da blusa. No caso aí, mais ou menos um metro. Agora, nós vamos fazer todo o acabamento de duas viras, como eu tô mostrando de forma detalhada aí pra vocês, tá? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Observe que a costura tem que passar bem na beirinha de dentro. Na beirinha de dentro do acabamento. Agora, nós vamos fazer o acabamento do outro lado. Bom, terminando o acabamento, eu vou ter esse resultado. E agora, eu vou fazer o acabamento central da peça. É uma peça bem simples pra quem tá começando mesmo, sabe? Não botei muitos recortes, não botei pence. É realmente pra quem tá começando e quer uma coisa diferente. Vamos lá. Vamos agora fazer o acabamento no meio. Virou. Virou novamente e costurou. Vira. Vira novamente. Posiciona. Do outro lado, a mesma coisa. Vira, vira novamente. Posiciona. Agora, é só costurar. Costuro de um lado e do outro. Vamos na máquina de costura. Viro, mas de uma forma mais larga. Deixando aí uns três a quatro centímetros na parte central. E costuro. Faça isso dos dois lados. Vamos lá. Agora, é só costurar. Costuro de um lado e do outro. Já costurando. Tô terminando de costurar um lado. E agora, eu vou costurar do outro lado da mesma maneira. Gente, essa curva vai estar muito em alta aí na próxima estação. Agora, em dois mil e vinte e três. E eu peguei essa sobrinha de tecido pra poder fazer esse cropped pra mim. Já até usei ele hoje. Ficou bem bonito no meu corpo. Acho que fica legal aí. Desde adolescente a adulto, tá? Fazer um cropped desse é fácil. E tá muito em alta. Vamos costurar o outro lado. E agora, nós vamos pegar uma tira. Que nós vamos criar do próprio tecido que sobrou. Então, sobrou um pedacinho de tecido nos quarenta centímetros que eu cortei. E eu vou pegar esse pedacinho de tecido e vou cortar tiras de quatro centímetros de largura. Pela altura de quarenta centímetros. Vocês vão ver na sequência. Tô mostrando o resultado do acabamento aí na parte central. Como é que ficou o retângulo todo. E agora sim, eu vou me preocupar em... Cortar. Corta em faixas pra depois emendar essas faixas e criar uma faixa inteira. Escreirei um pouquinho o vídeo aí. Agora é só costurar. Costura uma faixa com a outra. Vai costurando as faixas e depois dobre e costura toda inteira. O vídeo tá bem didático, bem devagar. Se vocês gostam de vídeos assim, mais devagarzinho, comenta aqui pra mim que eu quero saber a opinião de vocês. Ou vocês acham que tem que ser mais rápido que isso? Devo mostrar mais detalhes, menos detalhes? A câmera eu tentei botar bem de pertinho. Então, isso tudo é muito importante pra gente saber se o vídeo tá legal, tá valendo a pena. Então, comenta aqui pra mim. O que você acha. Se o posicionamento de câmera tá legal. Vamos lá. Costure. Qualquer pedacinho de tecido, vocês conseguem fazer esse cropped. Quarenta centímetros já é o suficiente de altura. Depois de fechar toda a faixa, eu vou desvirar a faixa. É muito simples fazer essa roupa. Desvira com o auxílio de um lápis, da maneira que eu mostro na imagem. Vai empurrando o lápis na beirinha aí do tecido. Vai empurrando, vai empurrando. Até você conseguir desvirar essa faixa. Vamos lá. Desvira a faixa. Com paciência. Vai desvirando a faixa todinha. Vamos lá. Após desvirar essa faixa toda, ela deve ter em torno aí, mais ou menos, de um metro e trinta. Essa faixa no total. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou pegar essa faixa que eu já desvirei. Com o auxílio de um grampo de cabelo, eu vou passar nesse acabamento central aí que eu fiz. Ó. Passa o friso. E já vou passar aí por dentro. Com paciência, vai empurrando o tecido pra poder acomodar o tecido aí por dentro e passar como se fosse um caminho apertado mesmo, tá? Vai empurrando. Tá fazendo isso ao longo do caminho todinho. Bom, eu vou fazer uma das pontas de um lado e na outra ponta eu passo pelo outro lado, tá? Já vou dar um corte aí no vídeo e vou mostrar mais acelerado um pouquinho o vídeo pra vocês. Eu passando pelo outro lado. Fica comigo até o final que tem um truque aí, tá? Não é tão óbvio essa blusa quanto parece, não. Tem uma finalização aí que eu precisei dar pra ela ficar bem acenturadinha no corpo. Bom, já passei a faixa do outro lado. E agora, eu já tenho aí a blusa bem adiantada, só que tem um truque. É, na parte de trás, eu vou desmanchar um pedacinho, na parte bem central das costas, pra poder passar um elástico ali por dentro. Ó, nessa partezinha aí, eu vou passar um elástico. Vocês vão ver que eu vou desmanchar um pedacinho. Vou até acelerar um pouquinho o vídeo. Eu desmancho um pedacinho de nada ali, ó. Venho com um grampinho, um pedacinho de elástico pequeno e passo entre, mais ou menos, uma distância aí de uns 15 centímetros. E o elástico deve ter aí, no máximo, 6 centímetros, 7 centímetros, tá? Passo o elástico ali por dentro, ó. Tô passando ele por dentro. Pra que fique franzidinho essa parte das costas aí e a roupa fique mais justinha no corpo. Confesso que hoje foi difícil escolher um modelo. Estudei pra lá, estudei pra cá, eu queria trazer um modelo bem fácil. E agora, vocês podem, inclusive, adotar essa parte de cima pra modelos de vestido. Usando, só botar a parte de baixo ou fazer conjunto também. Pronto. Já costurei as pontas do elástico pra prender. E está aí essa blusa prontinha. Essa é a minha costura. Obrigada por assistir e até a próxima.